Música Trio tenta fugir da delegacia de flagrantes Aí é cara de parro, né? Delegacia de flagrantes ali, o negócio não é de brincadeira não A tentativa aconteceu na noite de ontem Os policiais ouviram um barulho na cela e conseguiram impedir a fuga dos detentos A cela ficou danificada Vamos ver esse material logo Aqui, Joatã de Souza, conta a história Edivaldo Souza, três pessoas que estão à disposição da justiça aqui em Rio Branco Tentaram fuga na noite desta quinta-feira Na terceira regional que fica localizada na região Sobral Nas viagens aparecem Os suspeitos, sendo Nelson Souza da Silva De Emerson Lima da Silva E o terceiro, o terceiro de Emerson Almeida da Silva De 25 anos Que não foi possível pegar a imagem Porque ele já foi recolhido pela polícia civil daquela região Ambos acabaram danificando uma sala na terceira regional Delegacia de Polícia Civil E os três foram encaminhados para a delegacia de flagrantes Onde foram ouvidos pelo delegado plantonista doutor Rodrigo Nol Doutor, mais três pessoas tentaram ali fugir da terceira regional Como este episódio aconteceu? Com as informações que chegaram ao conhecimento do senhor Bem, esses rapazes já estavam presos alguns dias Exatamente, sendo mantidos na carceragem de uma delegacia E hoje os policiais perceberam um barulho diferente na cela e foram averiguar Na verdade tinham três presos quebrando uma das paredes da cela Numa tentativa de fuga Muito obrigado pela sua participação Está aí, Edvaldo Souza Este problema está acontecendo praticamente nas quatro regionais aqui da capital Delegacias que estão sendo feitas como cadeiam As imagens destas informações são de Maikel Costa Joatã de Souza para o Gazeta Alerta A CIDADE NO BRASIL